A todos vocês, muito boa noite pra você meu amigo, boa noite pra você minha amiga. Agora em Manaus são exatamente 9 da noite e 15 minutos, 21 horas e 15 minutos nesse exato momento, aqui na nossa querida cidade de Manaus, capital do Amazonas. Gente, nesse momento a gente abre essa transmissão pra falar a respeito de um assalto que aconteceu logo nas primeiras horas de hoje, ali exatamente na zona oeste da cidade de Manaus. Agora imagine você, você está acordando, né, pra mais um dia de trabalho, de repente você acorda ali, poxa, é hoje, eu vou trabalhar hoje com muita emoção, né, eu vou dar o melhor de mim e de repente, meu amigo, você é assaltado ali no percurso da sua casa para o seu trabalho. Isso aconteceu exatamente ali na zona oeste de Manaus, a gente vai colocar o vídeo agora, as pessoas que estão nesse momento nos acompanhando, eu já peço pra você curtir, comentar e compartilhar a nossa transmissão, que tem sempre como objetivo manter você bem informado. Agora é a rua, rua da Cachoeira, viu? Aí por volta é de 5 horas da manhã, tá aí, né, eu vi de momento que esse homem, na verdade dois motoqueiros, eles abordam o trabalhador, né, e aí eles levam o que o trabalhador tinha, talvez celular, né, dinheiro na carteira, enfim, gente, tudo isso, né, aconteceu ali no São Raimundo, bem próximo do cemitério Santa Helena, aconteceu exatamente esse assalto, onde dois elementos, dois elementos chegaram, né, exatamente em duas motocicletas, antes, olha só, antes eles, é, geralmente ficavam em dupla, né, era um ali pilotando e outro na garupa, agora não, agora eles utilizam duas motocicletas, é exatamente isso, veja bem, o fato aconteceu ali na rua da Cachoeira, onde dois elementos acabaram tocando o terror, ali, exatamente, na zona oeste da cidade de Manaus. Nesse momento você tem as imagens do local, vou pedindo pra você curtir, comentar e compartilhar o nosso material, que tem sempre como objetivo manter você bem informado de tudo que acontece em nossa cidade de Manaus. Agora imagine você, está indo para mais um dia de trabalho e aí acontece uma situação dessa, gente, revoltante, uma situação dessa e os moradores que moram ali naquela região, eles pedem mais policiamento. Ali é o São Raimundo, é isso? Bairro de São Raimundo, cidade de Manaus, capital do Amazonas. Na verdade, o que que acontece? Já tudo é próximo ali, né, e aí eles aproveitam, né, já que estão de moto, aí eles fazem a limpa ali nos bairros do São Raimundo, Betânia, né, Santo Agurtinho, enfim, tudo por aí eles fazem verdadeira limpa, meu amigo. Você que está chegando aqui na nossa transmissão, eu te convido, você que está na nossa transmissão aqui pelo Facebook, pra compartilhar, gente, vamos compartilhar essa transmissão, porque eu tenho certeza, se você que está me assistindo agora sabe, mesmo eles utilizando o capacete, você vai reconhecer que sim são eles. É importante você compartilhar, gente, essa live. Vamos compartilhar para que a polícia possa localizar esses dois elementos que estão tocando o terror, exatamente ali na zona oeste da cidade de Manaus. Esse é o momento que eles param, né, eles vão parando ali, ao lado do trabalhador, e aí eles encurralam, né, o trabalhador, exatamente pedindo o celular, viu? O celular do trabalhador, em seguida eles fogem, tomando o rumo ignorado. É uma situação revoltante, meu amigo. O fato aconteceu, aí por volta de 5 horas e 53 minutos, ali no local, você vai acompanhando a imagem do momento que eles chegam, né, e fazem ali o assalto, eles cometem o assalto. Agora imagine, imagine o trauma, né, que o trabalhador acaba vivendo nas mãos desses elementos. O trabalhador compra um celular, gente, de, eu diria assim, com várias prestações, um celular que custa 2 mil reais, e aí o trabalhador parcela, digamos que de 7 vezes, 8 vezes. O primeiro assalto é na loja, né? Aí depois o segundo assalto é exatamente nas ruas de Manaus. Você não tem mais sossego, meu amigo, essa é a verdade. Então é preciso exatamente você tomar muito cuidado, sempre quando você sair da sua residência, é importante você olhar, né, se tem alguém exatamente ali, de repente, te seguindo, se tem alguém ali na rua, em atitude suspeita, tudo isso você precisa tomar esse cuidado, viu? É importante exatamente você tomar esse cuidado, porque de fato a criminalidade está demais aqui na cidade de Manaus, capital do Amazonas. Eu quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando a nossa transmissão, a todos que estão curtindo, comentando e compartilhando. Obrigado pela sua participação. O fato aconteceu ali, exatamente no São Raimundo, na rua da Cachoeira, onde por volta de 5 horas, quase 6 da manhã, aconteceu um assalto, onde o trabalhador teve aí suas pertenças levadas por dois elementos em uma motocicleta. Então, portanto, essas são as informações e a você que está através do Instagram, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua preferência, é um prazer ter vocês na nossa companhia. A gente finaliza aqui no Instagram, mas permanece aqui no Facebook. Um grande abraço a todos do Instagram. Gente, eu quero destacar também, exatamente, que aqui na cidade de Manaus é em todo canto, né? Todo canto tem esses elementos que acabam, de alguma forma, fazendo esse tipo de situação, gente. Gente, fazendo esse tipo de maldade com o trabalhador. Tem imagens do local? Por favor, coloca as imagens aí do local, por gentileza. Vamos mostrar. De repente, alguém pode conhecer esses elementos, compartilhar, para que a polícia possa localizar esses elementos. É, meu amigo, o fato aconteceu na rua da Cachoeira, aí por volta de, sim, quase 6 da manhã, no momento, o dia vinha raiando, né? E aí, dois elementos e uma motocicleta abordaram o trabalhador e aí fizeram a limpa, meu amigo. Levaram os pertences do trabalhador que estava se preparando para mais um dia de trabalho, mais um dia de serviço, né? De repente, aconteceu essa situação. Eu quero agradecer, gente, todos vocês que estão participando aqui na nossa transmissão. Muito obrigado pela sua participação. É um prazer ter vocês na nossa companhia. mandando um abraço. Pode voltar para mim, por gentileza? Mandando um abraço todo especial para a Francisca, está participando aqui com a gente, Francisca Francineide participando, Nilson Alencar. Enfim, muito obrigado, gente, a todos vocês que estão participando na nossa live, né? É importante você também curtir, comentar e compartilhar o nosso material, que tem sempre como objetivo manter você bem informado, viu? A nossa equipe de reportagem está monitorando tudo o que acontece na cidade de Manaus, capital do Amazonas. Gente, é importante também você entrar no nosso site. Denvaldo, qual que é o site de vocês? Gente, é o cm7brasil.com, repetindo, cm7brasil.com. Lá você vai se manter sempre bem informado de tudo o que acontece em nossa cidade de Manaus, capital do Amazonas. Eu quero agradecer a todos vocês que estão participando. Agora você vai ficar com as imagens. Eu vou finalizar a live, mas você vai ficar com as imagens do local, ali da rua da Cachoeira São Raimundo, zona oeste da cidade de Manaus, onde aconteceu esse assalto. As imagens foram dele, Maurício Martins. Reportagem foi de Denivaldo Oliveira, para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui. Obrigado. 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 Obrigado.